Canta! Canta! A gente tá pulsando! A gente tá... Canta! Parabéns! A gente tá se filmando lá dentro! A gente vai fazer um filme! Fazer! Fica nessa agulha! Vai! Vai! Canta! Olha o que eu fiz! Um desenho e saiu um cabelo! Eu sou! Ela falou na filmagem! Olha o que eu fiz aqui! E saiu um cabelo na calma! Canta aí! Canta! Canta que vai pro Facebook do Outback! Não! Não tem nada pra fazer! Canta uma música pro gerente! Não! Não tem nada pra fazer! Canta aí mãe! Eu quero que risque meu nome! Quero que risque meu nome! Da sua agenda! Cancei de ser o seu palhaço! Não tem nada pra fazer! Chega! Canta uma música conhecida! Canta da Ludmilla! Canta da Ludmilla! Canta da Anitta! Da Anitta! Canta da Ludmilla! 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 Vai, mãe, deixa eu ver